A gente dá sério, pra Luna ver quando ela crescer. Eu e Marielle, pequenininha, ó, é a bebê. Tenho poucas fotos, minha gente, porque meus álbuns sumiram, eu tenho poucas. Então, acho que eu tenho, eu revelei de novo. Pra quando a Luna crescer, ela quiser ver como eu era pequena, né, ela vê. Aí já tá eu aqui revelando, é, revelei mais, ó. E tô aqui. Juntamente com a boa me ajudando a guardar aqui as coisas. Bota direito, viu? Cadê essa aí, a gente? Olha, Marielle, ó. Vem com o meu filho. Quando o Melanie quiser saber da história dela, vem aqui na casa da tia dela. Que a titia vai mostrar tudinho, olha. Como foi, que eu peguei Covid. Olha, olha a Melanie e Luna. Olha a irmã e como é. Aí você acha que mudou, né? Aí vou mostrar as meninas. Ah, elas, ó. Aí, Melanie, titia, me mostra, tia. Aí, titia, vai mostrar como foi, olha. Quer ver, Melanie? Porque agora ela é bebê, ela não entende. O que quer ver, Melanie? Tem a história todinha aqui, por foto. Olha, minha gente. Põe as pedras de Paloma todinha, olha. Quem lembra dos rodízios da madrugada? Olha, ela dormindo. Ah, olha. Está chegando. Rodízio 2.0. Agora é 2.0 quando o Luna chegar, meu velho. Olha, no banheiro. Eu não perdoava, não. Eu tirava foto de tudo, ó. Registrei tudo. Opa, minha, já registrado do meu, vi. Vou registrar quando o leite estiver espinhando na cara de gado. Eu quero foto de tudo. Aí, eu vou tirar foto. Foto de tudo eu quero. Porque, ó, aqui, ó. Eu fiz as fotos de Paloma todinha. Se ela não fizer, minha, eu vou estilar. Não tem como revelar vídeo, né? Aqui, ó. O que eu tenho aqui. Um monte de foto de Marielle. Engraçada. Já ri tanto aqui, minha gente. Já ri tanto. Essa sequência é a Marielle estilando. Você está passando mal de rir, ó. Só quem já estilou isso aí vai imaginar como foi. Eu tirei a onda fina da Kuma, boy. Aí, ele, ah, rindo, é. Tá rindo? Só quem, né, já estilou isso aí vai imaginar. O que está por vir quando o Lula nascer. Esses dois espécies boas por aqui. É a espécie para o genrinho dela, ou é? Já, já ele chega de viagem. Eita. Aí, o Paloma está dando uma beliscadinha. Não, respira que dá certo. Aí, o Paloma está dando uma beliscadinha aqui. Melana também, né, Melana? Vem cá, porra, vê como está bonita. Vem cá, Tinha. Olha, minha gente. Toninha, como está bonita, Toninha. Como é teu nome? Diga, Toninha. Toninha, diga. Tá aqui. Ela está linda hoje, gente. Vê só, no cabelinho de penteado, de vestido. Ah, eu sou. Você é mais? Hoje você está uma princesa encantada. Deixa a titia ver, meu amor. Olha aí, olha a tia, olha. Nem a foto não vou passar para a tua. É o que, Paloma? O amor. Mãe, o amor. Peixe. Vai, peixe, passa. Pode vestir mesmo que vem. Vai. Dia de fazer as patas. Todo mundo aqui. Tem a rosinha, tem a rosinha. Tem a rosinha. Grandona ali. Olha aqui, todo mundo tem essa aqui, ó. Positivo. É só com o dedinho vivo. Vai fazer a unha, né, as patas? Cadê a espada? Mostra aí. Você vê se está feita mesmo. É, ajeitou, é. Têm que me ajeitar, gente. Porque hoje, meu marido chega de viagem. Eu vou fazer a unha, cabelo. Agora sim, né? Ele que tem que pagar a unha e o cabelo. Será que ele vai pagar, mãe? Paga. E o homem que paga a unha e o cabelo da mulher. Deixa eu dizer a vocês o babado. Relatos da gravidez. Que aqui fica dando uns negocinhos assim, ó. Que às vezes eu faço... Ui! Ui! Sei não, isso tá estranho. Cadê a bunda? Que eu perdi a bunda, menina. Veio pra cá, poboço. Vai, me dá um copinho de água se não for pedir demais. Vai, me dá um copinho de água se não for pedir demais. Depois não tem mais a magia do casamento. Não tem mais nada. Não, tem, meu amor. Tem, não? Tira a onda, bota pra comer merda. Ô, gente. E depois se casa com um, dois, três, até oitão. Chegar no décimo. Apoio, eu só vou me casar uma única vez. Ai, não. Eu vou... Eu faço você casar com outro. Eu me livre que meu marido vai ser único. A gente vai morrer junto. Em nome de Jesus. Mas se tirar a onda, vai comer merda de macho, não. Eu como merda de macho, não. Aí, pronto. Aí, se eu terminar com meu marido, eu vou me amigar. Não me caso mais, não. Não, é casada. Aí, fica só amigada. Aí, casa, é que eu vejo várias pessoas aí. Casou 38 vezes. Mas no 38 deu certo. Desista, não, meu amor. Do amor, não. Que a magia do amor é linda. Deus quer que a gente faça. A Tiffany engana vocês. Bora, ó, fazer. Ó, isso. Bora enganar o macho. Camão. Ele disse que acho que é essa, meu amor. Que é isso, Camão? Que é a unha que tá com a unha. Ah, vamos. Quero fazer a unha. Olha minhas unhas, que belas. E a do pé. Você não sai da minha cabeça. Olha a Zanza. Vem ver, Zanza. Olha a Zanza, ela mexendo. Ela vai te dar não, Zanza. Ó, ela foi pegar pra mim. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Ó, ela... Mais tapia, viu? É de quem? É de quem? Ela mexeu, né? Ela foi pegar, não foi amor. Olha como é boazinha. Eita, desmaiou. Vai dormir. Ela vai dormir, é? Olha, dormiu. Dormiu, vim pra ela. Dormiu. Ela tá bem quietinha. Vamos ao melhor leite do nexaco que tu já fez na tua vida. Vem comigo. Um copo, se for pra uma pessoa, viu? Um copo de leite bem geladinho. Uma colher de neston. Uma colher. E um sorinho. Nescau. Uma colher de nescau. E mais um sorinho. E... Uma colher de leite em pó. Tá te fazendo só pra mim e pra tu. Não, só pra você. Faz pra turma e também. Um sorinho, não. Eu não, mas isso não. Eu já comi muitos. Agora tem que ter gelo também, mas não tem. Eu não tenho. Eu não tenho. E ela não tem. Bom dia, gente. Vem cá, meu. Bebem água. Ai, que nariz gostoso. Ai, que nariz gostoso. Bom dia, meus amores. Vou fazer aqui a monocelha do meu marido. Não é pra tirar onda, não. Por quê, né, gente? Ninguém merece. Tem que cuidar, né, minha filha? Merece que cuidar. Nino, vai pra nunca ir. Dois, três e... Já. Vai. Não cai. Ai, tá quente. Eita, amor, tá muito lindo, hein? Tá quente, amor. Não, amor, quero mais não. Desistir. Pera aí, tá. Puxa não, amor. É um pinguinho. Desistir, desistir. É um pinguinho? Desistir, amor. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso, amor. Pera, pera, pera. Tu vai me avisar, né? Tu vai me avisar? Claro, né, amor. Pera, 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 pera. Vamos ver, você tem que... Chegou a hora de puxar, tá bom? Demora não, viu, amor? Vai, amor, que eu já tô nervoso. Vamos lá. Vai, amor. Nossa, é isso aí que deu... Tá desgrama. Olha. Olha. Ai. Olha. Minha menstruação chegou. O que tu, amor? Tirei da mão da ceia, tá vendo? Como é, gente? Isso aqui não é brincadeira não, boy. O bicho tem monocelha, viu? Será que a menina já nasceu com monocelha igual o pai? Quer ver, amor? Olhei um tanto de foto que deu. Revelada. Coloquei aqui em cima pra Gabriel ver. A mãe adicionou aqui uma charquezinha, né, mãe? Isso aí só tem vinagrete, irmão. Isso aí só tem vinagrete, irmão. Tem nada por baixo desse vinagrete. Você tem fitness aí agora? É, só o vinagrete agora ou também. Mamãe até dá a batatinha positiva, mas mamãe não vai dar mais, não. Tá dizendo aqui. Eu posso ser uma batatinha pequenininha, né, amor? Mas eu acredito que... Eu acredito em você. Oh, é. As máscaras eu vou ver dele pra ele andar de... De jeito. Misericórdia, amor. Tô com medo. Pode entrar. Ela é grande. Grande e acadêmica. Fizesse hoje o exercício. Grande e organizada. É, arrumadinha. Eita, eita, é a minha. Eu gosto de tu, minha. Eita, minha, eita. Ah, tem xixi aqui, ó. Amor, acho que não deu em mim, não. Deu sim. Ai. Ó o bico. Eu nunca vi uma gestante mais vícius da do que eu. Vou ali. Como me chamou, eu vou, né? Olha pra mim, menina. Tô com um tonelzinho, boy. Tô. Adicionei aqui um biquíni. Quer dar saludo. Vim embora, né, Mauão? Sim. Na hora de descer, eu esqueço a bolsa. O homem que tem que levar a bolsa. Se um vai, pega a bolsa. Eu levo, mas a mulher tem que lembrar, né? Não, a mulher é grave, a mulher lembra de quê? Gravidade. Isso, tá tão lindo. Cadê o oinho dele, né? Que pesado, lindo o oinho.